boa tarde gente estou aqui fazendo mais um vídeo das minhas pimentas minhas pimenteiras já está bem de tarde já quase escurecendo mas eu não canso de mostrar porque é bonito tá linda as pimentas os pés de pimenta bastante carregado olha aí como dá pra vocês ver já está bem o sol já está se pondo olá o sol se pondo e eu estou mostrando aqui para vocês como que está carregado meus pés de pimenta olha aí aqui são aproximadamente dois mil pés de pimenta está todo carregado tem pimenta de toda espécie pimenta de todo tipo pimenta de cheiro e olha aí pimenta biquinho estou fazendo esse vídeo aqui porque tem gente pedindo que quer porque você faz o vídeo não mostra sua cara mostrando hoje aqui beleza olha aí ó tem alguns vídeo meu aqui aparece eu a maior parte não é a maioria dos vídeos não aparece a minha cara aí mas hoje estou mostrando aí ó isso daí sou eu o denir o meu canal é alegria de voltar para as raízes olha você que gosta de ver um prantil de pimenta e olha até lá em cima onde você está vendo é pimenta eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal você se inscrever dá um joinha aperta lá no sininho ativa o sininho vai aparecer em cima assim todas aí você vai clica ali em todas você vai receber automaticamente todos os vídeos que eu fizer aqui você não vai se arrepender você vai ver muitos vídeos bonito aqui ok gente tchau 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 fica com deus beijo no coração de vocês muito obrigado tchau 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 t Obrigado.